É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal estamos aqui com mais um vídeo para falar sobre promoção na PSN Sim, sabadão, e decidi trazer aqui mais um vídeo da promoção Dia do Gamer Como vocês sabem a gente sempre traz a maior cobertura das promoções ativas E nesse vídeo eu quero trazer para vocês todos os itens que estão pela primeira vez nesse preço Itens na promoção Dia do Gamer na PSN que nunca tiveram antes a esse preço Então se você curte esse tipo de conteúdo, já vai deixando o like e vamos nessa para o vídeo sem mais enrolação E bem, estamos aqui no site PS Prices, onde a gente consegue essa informação de forma mais facilitada Lembrando que vou passar todos os itens, mas só vou citar aqueles que eu acho mais relevantes E a gente começa aqui sem dúvidas com esse que para mim é o mais relevante talvez da promoção inteira Hogwarts Legacy, que está no precinho, 87,97 para a PS5 e 74,97 para a PS4 Excelente preço, se você estava aguardando ele baixar dos 100 reais, ele acabou de baixar Também tem aí o Judgment, que é um jogo ambientado no universo Yakuza Tem o Tomba também, que eu trouxe o gameplay dele aqui, está num preço interessante, 74,62 para todo mundo E 69,65 para assinantes jogaço lá da época do Playstation 1, né? Excelente game também O Eilden, eu ainda acho um pouco caro, mas já baixou mais um pouquinho, está por 162,17 O Lost Judgment também aí, vem baixando muito, né? 60,59 e 98 Excelente preço Também Temos aí a versão de Playstation 4 do Judgment também O Destroyah Umas, que eu ainda acho caro, mas tudo bem, é o bundle, né? Está aí por 107,47 para assinantes E 128,97 para todo mundo O Conscript, que já vai começando a baixar Esse jogo ficou bem legal, né? A arte toda ali, meio que pixel, né? É em pixel, bem legal O jogo, a ideia do jogo, bem interessante Me atraiu bastante, ainda não tive a oportunidade de jogar Mas tudo que vi, gostei bastante 93,52 também ainda Vou esperar baixar mais um pouquinho O Remnant 2, edição Deluxe Está por 149,95 Eu sou fã da franquia aí Remnant, é bem interessante mesmo O Pumpkin Jack, que eu comentei Tem que ir em play aqui no canal Jogo de aventura muito bom Se você ainda não pegou esse game É uma boa oportunidade por 31,98 Um bom preço também Essa promoção, cara, teve boas surpresas, né? Bons itens com bom preço nessa promoção Tem aqui o bundle dos jogos dos Smurfs Ainda muito caro também O Westland 3, que está por 29,92 Excelente também O Payday 3, que não foi bem, infelizmente O jogo em si eu até gostei Mas, infelizmente, o jogo teve alguns problemas no seu lançamento Por 88 reais Mas, hoje em dia, eu acho que o Payday 2, se bobear Ainda está com mais players ativos, né? Se bobear Do que o Payday 3, infelizmente Eu gostei do jogo Mas, não foi bem no seu lançamento White Day Ultimate Horror Por 16,49 Tem que ir em play aqui no canal também O Exit The Gungeon Gosto muito do Enter The Gungeon O Exit, eu acho interessante também Eu gosto mais do Enter Mas, está aí por 13,47 Precinho também O bundle com Valkyria Chronicles 4 Mais o Valkyria Chronicles Remastered São dois bons jogos De combate tático Contudo, não tem legendas em português Está por 29,98 Um bom preço também O Ark, agora que recebeu Vários aprimoramentos Vários DLCs Vários conteúdos Está por 150,41 Também pode baixar mais, né? Mas, já está aí com 33% Dei desconto School & Bonds Está por 131,96 Também vem baixando O Bob Esponja é muito divertido esse jogo Tem gameplay aqui no canal Está por 43,71 Para todo mundo Um bom preço E para assinantes, 37 E 47 É ainda mais barato, né? Ainda mais barato ainda Tem aqui o The Witch and the Hundred Knight Está por 18,73 Excelente jogo de RPG Contudo, não tem legendas em português também Mas, é um excelente game O outro jogo aí O novo, né? O mais novo Um pouquinho, né? Na verdade Do Bob Esponja Que também tem gameplay aqui no canal Está por 10,972 Ainda acho um pouquinho caro E 99,75 Para assinantes Se você observar Está mais caro Do que, por exemplo O Hogwarts Legacy Mas, é um jogo interessante, né? Um jogo interessante também Não acredito que vão ser muitas páginas Mas, são bons itens com desconto Lembrando que se eu deixar passar algum Que você acha que vale a pena Deixa também aí Nos comentários Esse game aqui Eu tenho certa curiosidade de jogar Ainda não joguei Mas, tudo que vi Também gostei muito In Celebration of Violence Está por 20,972 Acho que tem algumas imagens dele aqui Olha Para quem curte Assistir aí Alguma coisa É um joguinho de pixel Bem carismático Jogo interessante Tudo que eu vi dele Gostei bastante Está por 20,972 Talvez Seja uma opção Para quem curte Jogos minimalistas, né? El Hero É um bom jogo de stealth Está por 36,71 Para todo mundo E 31,47 Para assinantes O preço aí também Bem agradável Para o game Baldo Também dispensa comentários 93,73 Eu acho caro Mas, para assinantes 53,56 É um bom preço Também Temos aí O Ghost Runner 1,2% E 37 O Cat Letter Que é um jogo Que você faz o gatinho E tem que tocar o terror Na casa, né? Bem legalzinho Bem divertido Passatempo 27 e 16 Também tem gameplay Aqui no canal Dragon Quest Não é de baixar muito, né? Está aí Por 99,75 Lembrando que jogos Da franquia Dragon Quest Estão Atualmente Quase todos Se eu não estou enganado Na assinatura extra Nós temos aqui Mais alguns jogos Dos Smurfs, né? Parece que todos Entraram em promoção O Maglan Lord Bem legalzinho também Está por 39,90 É um jogo Que pouco eu comento aqui Mas tem uma arte Bem legal aí O game Eu particularmente Gosto bastante É uma pegada mais anime, né? Mas é um joguinho Bem gostosinho também Está aí, ó Um preço agradável Também O Maglan Lord Para quem não conhecia Vale a pena conferir Uma gameplay Por esse preço Dá para recomendar, né? Nós temos aqui Mais o que? Estelar Tem vários Joguinhos aí Do Estelar Também Promoção, olha o Terra Memoria Comentei dele no vídeo Da promoção completa Está por 93,73 Para todo mundo E 87,73 Para assinantes Esse jogo me surpreendeu Muito positivamente O jogo é bem legal mesmo A arte sensacional Do game Ele lembra ali Um Chrono Trigger Para quem curte O estilo Vale a pena dar um conferir White Dogs 2 Que está no precinho, né? Jogaço da Ubisoft Por 19,90 Nexomon Mais Nexomon Extinction É aquela pegada De game Pokémon Você vai coletando Pets e tal Nexomon não tem Legendas em português Nexomon Extinction Tem já Legendas em português Uma arte interessante Está por 26,78 Infelizmente eles não colocaram Arte aqui, né? Mas um bom Jogo também Vale a pena conferir Uma gameplay Também Página 5 Dos itens Que nunca tiveram antes A esse preço Nós temos o Crusader Kings 3 Está por 99,80 O Comandos 3 Por 104,65 É a edição remasterizada, né? A Canel Gel Tem muita coisa De A Canel Gel Em promoção Na faixa de 21,45 Até comentei sobre isso Para quem gosta Tem uma galera Que curte A Canel Gel Aí também Temos aqui O Golazo 2 Por 15,98 Para assinantes Para quem não assina 19,97 O Golazo 2 Também É interessante O Jet Cave Tem as duas versões Tanto a de Playstation 4 Quanto a de Playstation 5 O jogo me chamou a atenção No seu lançamento A arte dele é bem bonitinha Mas ainda acho Não está tão barato Na faixa de 50 reais Mas é um bom jogo também E que passou muito desapercebido No seu lançamento Pouca gente Acompanhou o Jet Cave É um bom jogo Também vale mencionar 47,94 Para assinantes E 51,93 Para todo mundo O preço aí já é aceitável Vamos colocar Nessa faixa Jogos da Patrulha Canina 71,95 Esses jogos não baixam Muito Também Tem algumas pratinhas fáceis Nessa promoção também O Ad Infiniton Que eu trouxe aqui No seu lançamento Um jogo de terror Suspense Bem sinistro Está por 69,82 O início Eu achei interessante O Riding Throne Time 2 Está por 41,94 O jogo daquele estilo De você encontrar objetos Pelo cenário Lembra ali Onde está o Olha aqueles livros Para quem é da época De 90 E tal Vai lembrar bem Está aí Um jogo interessante O primeiro também Está em promoção Eu trouxe gameplay Recentemente para vocês Desse game Gostei muito Gostei muito Gosto de jogos Diferentes De jogos Com uma personalidade Própria Hoje em dia Lança-se muito do mesmo Vídeo Eu concordo E foi péssimo Seu lançamento Já Dançou Eu concordo War Hospital Vem baixando É um jogo Que está no meu radar Mas ainda acho caro A edição supporter Por 105,96 Ainda acho Um pouco caro Mas é um jogo Que eu particularmente Estou observando Quero estar jogando O Iris and the Giant Edição Deluxe Com a soundtrack Está aí Por 35,96 Esse jogo é uma obra de arte Está muito legal Esse game também Tem gameplay aqui no canal Versão com a soundtrack Está por 35,96 E 31,46 Para assinantes Temos também o Indústria Esse aqui é só de Playstation 5 Outro jogo Eu também trouxe aqui para vocês Jogo interessante Está aí por 31,47 Para todo mundo E 26,22 Para assinantes Preço bem legal Para o Indústria Tem o Gas Station Simulator Mais a DLC Air Strip Que eu particularmente Gosto demais Do Gas Station Está por 90,23 Para todo mundo E 83,78 Para assinantes Um bom preço Também para um dos meus favoritos Dos jogos aí De simulação Página 9 Imagino que estamos na retinha final Está final mesmo Aqui termina Todos os itens Que estão no menor preço De sempre Essa para mim Foi uma promoção Até surpreendente Eu não esperava Uma promoção assim Tão interessante São bons itens Lembrando que já tem vídeo Aqui no canal Da promoção completa E das minhas sugestões Certamente deixei aí Algum item passar Que você acha Que também está valendo Muito a pena Deixa aí embaixo Nos comentários Se curtiu o vídeo Não esquece de deixar aquele like Não esquece de ter uma ótima hora Para isso Se está assistindo o vídeo No seu lançamento Um ótimo final de semana Para vocês Eu vou ficando por aqui Aquele forte abraço Valeu Fui galera Tchau 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 Tchau